Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje é especial porque estamos na série O Tempo do Fim Então, pegue a sua Bíblia, prepare o seu coração, chega mais perto e vamos hoje analisar um outro tema dentro da série O Tempo do Fim O texto de hoje é Jeremias 5, versículo 30, que diz Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra Uau, que texto, hein? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra Bem, você e eu sabemos que depois que o pecado entrou na vida humana, as coisas mudaram completamente Hoje nós temos um planeta totalmente contaminado pelo pecado Nós somos pecadores, mas o pecado também contaminou a terra, o ar, a água e tudo aquilo que está aqui no nosso planeta Infelizmente, isso é uma realidade Você percebe que as pessoas estão doentes, doenças físicas, emocionais, espirituais Você percebe, por exemplo, que até os animais sofrem as consequências do pecado E você pode perceber, todos os centros de saúde estão lotados Porque as pessoas estão sofrendo terrivelmente Além disso, que nós sabemos que é consequência do pecado Nós também podemos analisar o que a Bíblia Sagrada vem falando sobre esse assunto Além do texto que eu já mencionei Por exemplo, aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo No capítulo 3 e no versículo 13 Olha só o que diz aqui Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 13 Diz assim Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior Enganando e sendo enganados Você vê que a Bíblia Sagrada não apenas diz que o mundo está mal Que coisas espantosas e horrendas se anda fazendo na terra Como diz que o mundo e os seres humanos maus Irão de mal a pior enganando e sendo enganados Eu tenho aqui no meu computador selecionadas Algumas passagens, alguns textos e alguns eventos finais Que nos ajudam a entender melhor sobre o tempo do fim Então veja, ao longo dos séculos As profecias bíblicas sobre o fim dos tempos Tem fascinado e intrigado os teólogos estudiosos da Bíblia Homens e mulheres e pessoas de todas as religiões Mesmo religiões não cristãs E é importante também destacar Que as pessoas que não estudam a Bíblia As pessoas que não frequentam a igreja nenhuma Elas têm uma sensação Porque há uma sensação assim no ar De que algo está por acontecer Muita coisa já está acontecendo Como eu mencionei na introdução Mas a gente tem a sensação De que alguma coisa está por acontecer Quando a gente vai para a Bíblia A gente sabe exatamente o que é Vejam, a ideia de um apocalipse A ideia de catástrofes Tudo isso Ela vai criando força cada dia que passa Quando a gente fala em apocalipse As pessoas associam a tragédias Mas você sabe que o apocalipse É uma revelação Revelação de Deus Sobre o plano dele Revelação que Deus nos dá Sobre as armadilhas de Satanás As revelações para que a gente se prepare Para que nós estejamos precavidos Para não cairmos nas ciladas de Satanás Agora veja Quando você fala, por exemplo Em guerras e conflitos crescentes A gente tem que observar a palavra crescentes Ou seja, guerras, conflitos Existem há muitos anos Mas agora estamos numa escalada Estamos num crescimento assustador Veja, o aumento de guerras e conflitos globais É frequentemente citado como um dos sinais do fim A Bíblia menciona que a aproximação do fim dos tempos Seria marcada por guerras em diversas partes do planeta Então veja Quando nós falamos em guerras Rumores de guerras e conflitos A gente destaca aqui o crescimento O crescimento de tudo isso E esse crescimento é assustador E está mostrando que cada dia que passa Nos aproximamos mais ainda Do fim deste mundo E da volta de Jesus Um outro episódio que eu queria destacar Baseado na Bíblia Em Mateus 24 Em Lucas 21 E segundo Timóteo 3 São os falsos profetas Veja A emergência de falsos profetas Que enganariam muita gente É um sinal Que a Bíblia Sagrada nos alerta Um sinal bíblico Essa profecia adverte Sobre indivíduos que usariam o nome de Deus Para promover suas próprias agendas Para uma promoção pessoal Para quem sabe Uma posição política Usaria a Bíblia, a igreja e a fé Para subir na vida Para ganhar dinheiro E para adquirir posições de destaque Na sociedade Tome muito cuidado com isso Além dos conflitos E crescentes Também os falsos profetas É impressionante Hoje com as redes sociais Você vê tanta coisa estranha Por isso que Jeremias capítulo 5 Versos 30 e 31 Diz assim Coisas espantosas e horrendas Se anda fazendo na terra É exatamente isso Que tem acontecido Na questão de falsos profetas Cada dia que passa Surgem denominações bizarras E pregadores falando coisas absurdas Tudo isso Mostra claramente Que nós estamos no fim dos tempos Um outro destaque aqui São as catástrofes naturais Veja Terremotos Fomes Pestes Fenômenos naturais Que são extremos até Que são descritos na Bíblia A gente está vendo no dia a dia Como por exemplo Precursores Como pessoas que dizem Eu sou Cristo Eu sou o Messias Estão dizendo que são enviados de Cristo Enviados dos céus E tudo isso está mostrando que Nós estamos no fim dos tempos Tais eventos Seriam mais frequentes E intensos Contribuindo para a sensação De um caos global Nós podemos ver Por exemplo Que o mundo Hoje está passando Por uma situação De catástrofes Você vê Por um lado Você percebe Problemas naturais Em outros Problemas sobrenaturais Você vê coisas hoje Que nós não víamos antes E tudo isso São essas catástrofes Que estão dizendo Para nós Que esse mundo Está chegando ao seu final E de uma maneira Ou de outra O mundo está sendo preparado Para as sete últimas pragas De Apocalipse capítulo 16 Por isso Vigiai e orai Um outro ponto Que eu queria destacar É a perseguição religiosa A perseguição de pessoas Por suas crenças religiosas É mencionada Como outro sinal importante Essa intolerância Seria um indicativo Da perda de valores morais E espirituais na sociedade Veja A perseguição religiosa Como teve no passado Como teve em Babilônia Como teve por exemplo Durante a idade média Pessoas que foram mortas Feridas Bíblias queimadas Tudo isso Aconteceu no passado Mas hoje Há uma perseguição religiosa Explícita Em alguns lugares Velada em outros lugares De forma direta Numa região De forma indireta Em outra região Infelizmente Essa perseguição religiosa Ainda existe De forma velada Mas logo logo A igreja de Deus Vai ser perseguida Terrivelmente A perseguição que houve Na idade média Vai voltar E vai voltar Com mais força Quando a ferida mortal Da besta For totalmente curada Então haverá Uma perseguição Aos guardadores Dos mandamentos de Deus Mais uma vez Eu digo Vigiai E orai Um outro ponto Que eu queria destacar É a decadência Moral e social É mais um sinal Do tempo do fim Veja Uma erosão Acentuada Nos padrões Morais e éticos Com a sociedade Se afastando Cada vez mais Dos ensinos Bíblicos É vista como Um prelúdio Para os tempos Do fim E realmente É isso que tem acontecido A decadência moral E social Hoje Moralmente falando Aquilo que antigamente Era errado Hoje as pessoas Aceitam como certo E o que antigamente Era certo Hoje as pessoas Aceitam como errado Ou seja Os valores estão invertidos É impressionante O que a gente vê Nas mídias É o que a gente vê Na sociedade Nas ruas Nos grandes centros Nos grandes eventos É incrível Hoje você tem Por exemplo Manifestações Que antigamente A gente não via Você tem As manifestações Dos cristãos Você tem As marchas Cristãs Você tem Também Hoje as marchas Para religiões Afros Você tem Hoje Marchas e movimentos Para Exu Você tem Hoje as marchas Para promover A ideologia De gênero Você vê Hoje esses Movimentos Todos Que é Do orgulho LGBTQIA+, E por aí vai Ou seja Vários Várias manifestações Tem manifestação Para tudo Para tudo Então a gente Está vendo Que o mundo Está vivendo Uma ebulição Que o mundo Está passando Por uma situação Assim Tipo assim O que falta Acontecer mais O que falta Acontecer mais E muita coisa Ainda vai acontecer E tudo isso Está mostrando Claramente Que as pessoas De alguma maneira Elas estão sentindo Que algo Está no ar Algo paira no ar Nós sabemos Pela Bíblia Que todas Essas coisas Estão relacionadas Ao tempo Do fim E a volta De Cristo Todas elas E você vai perceber Que há uma mistura De política Com religião O cristianismo Na época De Constantino Se uniu Houve uma aliança Entre política E religião Na época De Constantino E isso acontece Até hoje Quer dizer As coisas Estão cada vez Mais Caminhando Para esse Desfecho final Por isso É preciso estudar Muito a Bíblia Orar bastante Vigiar bastante Porque às vezes O que é certo Pode não ser O que parece certo Melhor O que parece certo Pode não estar certo É preciso Estudar a Bíblia Com muita Atenção Sinceridade E oração Para não sermos Enganados Entendeu? Um outro ponto Que eu queria destacar aqui É o aumento Do conhecimento Da tecnologia E o profeta Daniel Já falava sobre isso Algumas interpretações Das profecias bíblicas Associa o fim dos tempos Com um avanço significativo No conhecimento humano E na tecnologia O que poderia levar A usos negativos E destrutivos Bem O saber O conhecimento Se multiplica Isso tem um aspecto positivo Mas tem também Um aspecto negativo E tudo isso Nós temos que considerar Sempre Com bastante atenção A luz Da palavra de Deus E finalmente A unificação global E a emergência O surgimento Dominante Do anticristo A formação De um governo Mundial único E o surgimento De uma figura Conhecida como Anticristo São temas Recorrentes Nas discussões Sobre o apocalipse Sobre o fim dos tempos Nos cursos De teologia E também Nas igrejas E também Nos debates E nos podcasts E por aí vai Nós sabemos que O anticristo Mencionado em Daniel 8 Mencionado em 1 João Também É uma realidade O anticristo Já existe Mas ainda não está dominando Quando a ferida mortal Da besta For totalmente curada Então o anticristo Vai agir com força Vai perseguir a igreja E aí sim Esse governo Que eu mencionei Vai ser um governo Dominante Justamente Para perseguir Os servos de Deus Meu amigo E minha amiga O fim dos tempos Chegou Nós estamos No fim dos tempos Não é que está no futuro Está no presente Por isso eu quero Convidar você A se apegar mais A Deus A Bíblia Frequentar mais A igreja Estudar melhor A palavra de Deus Se entregar completamente Ser uma pessoa Sincera e honesta Com Deus E com você mesmo E se você Ainda não se entregou Totalmente Se entregue E eu convido você A procurar Uma igreja adventista Do sétimo dia Que é uma igreja Muito séria Que estuda Seriamente a Bíblia Eu quero convidar você Para frequentar A nossa igreja Estudar bastante A Bíblia E se preparar Para os últimos Momentos da história Desse mundo E para a breve volta De Cristo Jesus Nosso Salvador Amém? Se você quer Fazer isso Se você crê Naquilo que acabamos De estudar aqui Eu convido você A nesse momento Orar comigo Porque de fato Não tem outro caminho A não ser Cristo Jesus Oremos Querido Pai Obrigado Pela mensagem De hoje Abençoe Essa pessoa Que ora Comigo E que realmente Acredita nas profecias E que sabe Que Jesus está voltando Que a tua graça Esteja sobre ele Sobre ela E sobre toda a família E que quando Cristo voltar Estejamos todos preparados Para a vida eterna Em nome de Jesus Amém Amém Se você gostou desse vídeo Compartilha com seus amigos Também por favor Se inscreva em nosso canal E ative as notificações Seja membro desse canal Para pregarmos o evangelho Faça também aqui Os seus comentários E dê aquela curtida Aquele seu like Tá bom? Um forte abraço Deus te abençoe E até o próximo tema Se Deus quiser Amém Amém